A Adra Internacional criou um movimento de conscientização para a questão da necessidade de vacinas globais. O nome do movimento é Adras Got Shots, que tem como slogan que toda criança merece um futuro melhor. O objetivo da campanha é arrecadar fundos para a compra de vacinas para as crianças que estão morrendo em todo o mundo. O apelo é que por apenas 10 dólares, as pessoas possam salvar uma criança hoje. A Adra Paulistana também está envolvida nesta campanha. Através de uma doação do projeto Adra Angels, contribuições para os núcleos que a instituição administra, 150 vacinas foram destinadas ao núcleo infantil de Helena Maria em Osasco. Esta ação de vacinação das crianças da Adra e da comunidade é parte de uma ação global da Adra Internacional e ela só é possível graças a doações de pessoas e parceiros que nos apoiam para essa iniciativa. O critério usado pela Adra para escolher o núcleo de Osasco foi a questão da vulnerabilidade e a falta de acesso à saúde da região. Melhor tomar vacina do que ficar doente. A diretora do núcleo falou sobre a importância das crianças terem a oportunidade de serem imunizadas. Uma das nossas crianças, ela tem bronquite e ela não tinha conseguido tomar a vacina no posto de saúde. Então, essa oportunidade que chegou aqui no núcleo, isso vai ser, para elas principalmente, de uma grande validade. As vacinas foram aplicadas por enfermeiras voluntárias de uma grande rede de hospitais de São Paulo. Saber que a gente está ajudando essas crianças, porque elas vão estar imunizadas e nesse inverno, como eu tenho a vivência do hospital, então eu vejo que os prontos-socorros estão muito cheios de crianças, estão com muita gripe, H1N1. Saber que essas crianças vão estar imunizadas é uma satisfação muito grande. спfeiras E agora eu vou falar um novo pecado… Ainda não, acredito. Amém.